O Pião Olá, está no ar o Papo de Mãe. Você sabe o que faz de uma criança ser considerada superdotada? Na hora de definir este conceito, até os estudiosos se dividem. Superdotado é uma pessoa que possui inteligência acima da média. Para medir isso, existe o teste de QI, consciente de inteligência. Mas alguns pesquisadores afirmam que a avaliação de superdotação não deve levar em conta apenas o teste de QI. Então, o que mais deve ser avaliado? Sabemos também que a superdotação intelectual pode ser geral ou específica. A pessoa pode ter uma habilidade fora do comum apenas numa determinada área, a música, por exemplo, e ter até dificuldades em outras áreas. Veja os destaques do programa. A senhora conhece alguma criança superdotada? Ô, meu filho, muitos professores não estão preparados para lidar com esse tipo de criança, porque não tem cursos específicos para esse problema, para lidar com esse problema na escola. Para encontrar os alunos talentosos, academicamente falando, o Smart tem um processo de seleção bastante estruturado, e a partir daí a gente inicia a testagem. Vamos ver se consigo passar. Então, estão aqui para participar do nosso papo a Cláudia, a Ana Paula e a Sheila. Obrigada por terem vindo. A Cláudia trouxe os filhos? Eu trouxe meu filho mais novo, Rafael. Ele tem quantos anos? Sete. E é ele que tem esse... Os dois. Os dois são o outro tem... A menina tem 10 anos. Como que ela chama? Débora. E ela não veio? Não, ela foi viajar com a amiga. Ela está numa fase mais social. É, entendeu? Priorizando o social. E os dois são superdotados, é isso? Os dois são superdotados. Depois você vai explicar, vamos deixar as pessoas curiosas, para a gente entender o que é ser superdotado, como que você chegou a essa conclusão também. Foram feitos exames, é isso? Sim, avaliações. Avaliações, tá legal. E os seus filhos? O Bernardo, que veio, e a Júlia. Qual a idade deles? O Bernardo tem 8 e a Júlia 6 anos. E os dois são superdotados também? Os dois são superdotados. E eles tinham quantos anos, quando você percebeu alguma coisa diferente? É, eu comecei a perceber já de pequenininho, um ano e meio, dois, mas eu fui fazer a avaliação aos 6 anos do Bernardo. E você tem dois filhos também? É, na verdade eu tenho o Lucas, que tem 3 anos, e tenho mais dois filhos do coração, a Luma e o Luan, que são filhos do meu esposo. E o Lucas, que é superdotado? Sim. E o que que ele já, ele tá com quantos anos? Ele tem 3 anos. Com 3 anos, o que que ele faz já, que é diferente para a idade? Ele já lê e escreve com 3 anos. E ele começou a ler e escrever, ele tinha quanto tempo? É, na verdade ele começou a ler e escrever agora, com 3 anos, mas ele na verdade conheceu todo o alfabeto, em português, em inglês, já com um ano e meio, um ano e oito meses. E a gente vai entender até durante o programa, quando que é uma coisa de uma habilidade da criança também, porque às vezes tem aquilo dos pais, ficarem incentivando demais, ai meu filho precisa ler com tantos anos, né, então entender qual é a diferença do que é o estímulo e do que é da criança. E, porque às vezes tem aquilo dos pais, ficarem muito aflitos de querer ensinar a criança a ler e escrever com 3 anos, no caso do seu filho, não, foi uma coisa que partiu dele. Sim, partiu dele. É, às vezes tem crianças precoces também, né, que não necessariamente são superdotadas, né. O número de alunos superdotados registrado pelo Ministério da Educação quintuplicou em 5 anos e passou para 5.600 em 2010. Mas apenas uma pequena parcela da população com esse potencial tem acesso ao atendimento especial garantido por lei. Estão aqui também a doutora Cristina Cupertino, psicóloga do Núcleo Paulista de Atenção à Superdotação, o doutor Vitor Bigeli, psiquiatra do Instituto de Psiquiatria do HC de São Paulo e o doutor Paulo Brenes, neuropediatra da Faculdade de Medicina do ABC. Obrigada pela participação de vocês, dos doutores aqui. E eu queria saber de vocês como identificar uma criança superdotada, porque às vezes ou os pais estimulam demais, ou a criança às vezes é precoce. Como identificar se essa criança tem uma alta habilidade em uma determinada área? Bom, a primeira coisa é esse indicador dos pais mesmo, né. Que como a Sheila estava falando, eles convivem, eles sabem do filho melhor do que a gente, sem dúvida. Eu acho que você tem razão quando você diz que às vezes tem pessoas que imaginam que o filho tem altas habilidades e na verdade não. Então a gente tem que seguir essas pistas que os pais trazem, né, mas sem dúvida é necessário fazer uma avaliação cuidadosa, pedagógica, psicológica, né, levantar todos os aspectos que são necessários para a gente poder afirmar que a criança tem mesmo altas habilidades. Com relação à precocidade, ela se confunde quando a criança é pequena mesmo, não tem jeito. Só mais tarde é que a gente vai saber se aquela criança é superdotada mesmo ou não. Então ela pode ter só uma alta habilidade ou várias altas habilidades. Exatamente. E ela pode ser desenvolvida ou não. Doutor Victor, e a criança que tem isso identificado, ela precisa passar por um acompanhamento, precisa sempre passar por testes? Como que é o acompanhamento dessa criança a partir da identificação dessa alta habilidade? A nossa preocupação da psiquiatria, no olhar médico, é que essa criança tem que ser criança, né. Às vezes uma demanda que tem para as pessoas com uma superdotação acaba sendo uma exigência muito grande. Então ela pode sofrer consequências negativas em relação a isso. Até alguém tinha falado, acho que foi você, né, que falou que parecia um pequeno adulto, era isso com seus filhos. Como é que é? Porque o que eles apresentaram, assim, como que você identificou que tinha uma coisa diferente? O início foi o vocabulário, né, um vocabulário bem mais apurado, né, do restante da idade. Então eu comecei a perceber essa diferenciação. E daí você foi levar para fazer testes? Não, não, não. Eu fui levar depois, quando ele já estava... Primeiro quem foi avaliado foi o meu filho mais velho, Bernardo. Eu o levei em função dele se desmotivar na escola. Então ele gostava, né, do ambiente, gostava de aprender, e de repente ele estava desmotivado. E como eu não consegui identificar o porquê dessa desmotivação, foi onde nós conseguimos chegar à avaliação. Então ele pulou uma série. E foi bom isso para ele? Foi bom. Doutor Paulo, a gente falou em exames, né, para identificar a superdotação. Quais são esses exames? E... Se tem uma idade específica, né? Se tem muitas crianças que não são identificadas, se existem muitas crianças no Brasil que têm altas habilidades e não são identificadas. Existem milhões de crianças que não são identificadas. Um exemplo claro está aqui, né? Porque aqui a gente tem três mães que têm somente um tipo de alta habilidade, na verdade. Quer dizer, nós temos três mães aqui, pelo jeito que são crianças que devem ter um coeficiente de inteligência SIC mais alto do que a população normal. Mas existem outras habilidades que não são identificadas no modelo que a gente tem escolar, né? Que é uma falha muito grande. Então, existe um número muito grande de crianças que são subdiagnosticadas. Por isso que no começo do programa, você falou esse número irrisório de 5 mil crianças para uma população Brasil, muito pequena, né? Então, é muito subdiagnosticado. No nosso consultório, o que mais aparece é o modelo clássico, né? Que é o modelo que a gente está vendo aqui hoje, né? Que é dessa habilidade com a escrita, com... É, com a leitura, com a escrita, com a matemática, com a lógica, né? O menor é a informática e música muito alto. Mas a questão acadêmica, ela é mais presente. É o que motiva a busca pela avaliação. Porque se a criança, ela tem uma superdotação musical, artística, ela vai se desenvolver de uma forma ou de outra. Agora, quando a questão abrange a escola, é um problema que aparece na escola, aí acho que os pais buscam mais avaliação. Agora, a Cláudia chamou de problema e você falou que ele passou a ter desinteresse pela escola. Então, quais são os pontos positivos e quais são os negativos? Por que é um problema, né? Porque quando a gente fala em ter filhos superdotados, todo mundo deve imaginar que só tem coisas ótimas, que tudo é fácil, né? As pessoas já acham que isso é um problema, mas eu vejo, tento mudar isso, entendeu? A gente tem que aprender a aproveitar esses talentos para fazer com que essas crianças sejam realmente felizes e possam desenvolver esses talentos especificamente. Então, eu vejo isso como a coisa boa dessa situação. Mas, infelizmente, a gente está num país ainda subdesenvolvido, o nosso processo educacional, mesmo nas escolas particulares, mesmo nas escolas públicas, eles ainda são precários, né? Então, isso faz com que demore a fazer esse tipo de diagnóstico e a gente demore mais tempo para aproveitar as habilidades dessas crianças para tornar elas super produtivas. A Ana Paula, por exemplo, disse que o filho pulou o ano, né? Isso. E isso, assim, não trouxe nenhum problema emocional para ele, assim, de conviver com crianças mais velhas? Nenhum. Nenhum. Né? Mas ele foi, ele teve todo um respaldo de uma avaliação, tanto do aspecto cognitivo quanto do emocional. Então, ele estava apto, né? A fazer essa transição. Aí não houve, não houve problema. Agora, Cristina... Posso, posso interferir um pouquinho? Posso, é, lógico. Eu tenho um pouco aflita aqui com essa ideia que está sendo colocada de que todo superdotado precisa ser formalmente avaliado. Isso não é verdade, tá certo? A gente tem uma série de pessoas que estão aí, estão conseguindo atualizar suas habilidades, tocar para frente. Essa identificação e essa avaliação só é necessária quando existe algum tipo de conflito entre o desenvolvimento dessa criança e o ambiente que está em volta dela. Mas se ela não for identificada, ela não vai ter... Ela pode ser estimulada. Ela pode estar sendo corretamente estimulada. Ela pode ter uma família que faz isso. Ela pode dar sorte de estar numa escola que se preocupa com isso. Ela pode ter... Não necessariamente ela precisa de um diagnóstico. Não necessariamente. É uma bênção ter filhos superdotados, eu concordo. Porém, em alguns momentos, a bênção, como aconteceu comigo, com os meus filhos, com os filhos da Ana Paula, eu sou advogada, eu sou assessora jurídica do núcleo Paulista de Atenção às Altas Habilidades e Superdotação. Então, uma questão que tem atingido muito o núcleo é a questão das crianças que têm superdotação acadêmica e que não têm o respaldo da escola. Então, a escola não sabe como lidar com aquela criança, não sabe como motivar. Às vezes, a escola até quer, busca informações, então chega à conclusão de que a aceleração é a melhor proposta pedagógica para aquela criança, só que ela encontra barreiras no sistema de educação, principalmente pelas diretorias de ensino e pela Secretaria de Educação, que, muito embora esteja previsto na Lei de Diretrizes Básicas da Educação e na Constituição Federal, que a criança, principalmente os superdotados, têm direito ao acesso ao ensino mais elevado, a Secretaria de Educação desconhece a superdotação, ela ignora. Aí, entendi. Daí, se, por exemplo, o seu filho tivesse sido mantido numa série abaixo, ele continuaria desmotivado, é isso? Não, eu até tenho uma pesquisa sobre isso que você falou. Um estudo brasileiro concluiu que, para a maioria dos professores, é difícil identificar corretamente os alunos com altas habilidades. Além disso, faltam recursos para estimular o desenvolvimento desses estudantes. Eles não sabem. Os meus dois filhos também foram acelerados, assim como os dois filhos da Ana Paula. E, nas duas situações, a escola, no meu caso, a escola deu total apoio à identificação, que é muito rara a identificação partir da escola. Então, quando a gente, como mãe, quando mãe, nós damos sorte de ter uma escola que consegue identificar, encaminha para uma avaliação e propõe aceleração, o que acontece? A gente encontra uma barreira na Secretaria de Educação. Ela simplesmente veta a matrícula daquela criança, já cursando a série acelerada. Então, quando eu chamo de problema, são esses problemas educacionais. Quer dizer, a falta de identificação, a falta de orientação por parte das escolas, e, às vezes, quando a escola está a favor, a gente encontra problemas legais. E você conseguiu uma escola? Então, na verdade, eu desisti de voltar a trabalhar até o momento, continuei trabalhando em casa e esperei ele completar três anos. E aí, ele já iniciou com três anos, já juntando sílabas, ele já digitava. Nós, até então, não sabíamos que ele já tinha habilidade motora, né, para escrever. Mas já sabíamos que ele lia algumas palavrinhas. E aí, com três anos, ele já ingressou no mesmo colégio dos irmãos, né. E agora ele já está o quê? No terceiro ano, é isso? É, não, ele... Não. Ele iniciou esse ano, ele está no Infantil 1. E agora, no Infantil 1, houve, na verdade, no início, uma entrevista, uma pré-entrevista com a coordenadora. Nós dissemos o que ele já sabia também com a professora, ela ficou bastante surpresa. Mas foi só isso. Então, nós nem esperamos muito, vamos deixar acontecer, né. E ele está feliz na escola, está interessado nas aulas? Sim, ele... Às vezes, ele inventa um pouquinho de... Ah, hoje eu estou afim de ir, isso partiu agora há pouco tempo. Eu acho que, talvez, um pouco de falta de estímulo, né, estava conversando com a doutora. É, porque enquanto era novidade, né, agora tem que ir todo dia. É, e porque ele deve criar a expectativa de aprender uma coisa que não chega, né, uma coisa nova. É, mas o que foi bastante, assim, nos deixou bastante feliz foi porque, claro que no início ela ficou surpresa, ela até disse que na adaptação dele, ela ficou muito próxima a ele e pegou ele no colo, ele estava, né, passando por aquele período de adaptação, nunca tinha ido à escola, e ela com ele no colo, vamos cantar uma música, ele cantou o alfabeto ABC. Aí ela falou que já ficou surpresa, né, vamos cantar outro, ele cantou em inglês. Aí ela falou, bom, realmente, assim, esse menino... É uma coisa diferente. Gente, eu vou ter que interromper para chamar o bloco, nós temos várias perguntas de telespectadores também, e daí vamos conversar mais sobre isso, né, até para ver como que faz para não confundir o que é superdotação de uma criança desatenta e tudo mais, porque a escola te chamou mais para dizer que também ele não estava prestando, não estava se interessando, né, no caso do seu filho. E também tem a confusão, e também tem a confusão da contabilidade com a hiperatividade também, né, que a gente pode falar no próximo bloco. É, tá legal. E também no próximo bloco, uma reportagem com alunos que se destacam e que tentam conseguir uma bolsa na rede particular de ensino. O Papo de Mãe volta já. A senhora conhece alguma criança superdotada? O meu filho. Seu filho? Quais as habilidades dele? Extremamente inteligente. Se a professora passa uma lição, ele lê toda, e sem a professora explicar, ele faz tudo, apenas lendo. A senhora acha que as crianças superdotadas, como o caso do seu filho, que a senhora está me dizendo, elas são discriminadas na escola, tanto por parte dos colegas como dos professores? Sim, porque eles ficam esperando o professor falar coisas que eles já sabem, perdem o interesse e aí começa a gozação. Você acha que as aulas, da maneira convencional, como a gente conhece, que são dadas por uma criança superdotada, ela não tem interesse nessa aula pelo fato de ela achar que ela está muito além disso? Eu discordo. Ela tem que participar. Ela está ali para aprender. Tá, mas ela acaba não gostando, geralmente. Tá, mas ela tem que fazer o papel dela, ela tem que ficar ali, ela tem que aprender. Ela está ali. A senhora acha que os professores sabem lidar com esse tipo de criança? Os mais preparados, sim. Outros, não. Mas é que me ocorreu, no caso até dos filhos de vocês, eles passaram, né, eles pularam um ano. Mas existiriam outras alternativas para eles? Quais? O enriquecimento curricular acerdado em sala de aula, o enriquecimento acerdado fora da sala de aula, que pode até ser feito pelos núcleos de altas habilidades, que infelizmente São Paulo não tem, mas é uma proposta que foi criada para atingir e abranger todos os estados brasileiros. São Paulo não tem, porque é uma capital muito grande, um estado muito grande e não teria como montar um núcleo em cada cidade. Então, optou-se que o núcleo de São Paulo serviria para orientar as escolas. Então, é uma modalidade de, uma proposta pedagógica que a gente, nós, paulistanos, não podemos lançar mão. Com relação ao enriquecimento curricular, é o que foi proposto ao Lucas. Ele foi identificado também na escola. A escola, a coordenadora, nos chamou dizendo que ele era um único caso e um caso novo na história do colégio e que tanto ela quanto a professora estavam se preparando, pediram inclusive para que eu pudesse mandar algumas matérias, informações, que eu achei bastante interessante porque houve um interesse em aprender um pouco sobre o assunto, né, para poder ajudar o Lucas. Então, foi proposto, na verdade, um enriquecimento curricular, no caso dele, por ele ser muito novo. O que é o enriquecimento curricular? O enriquecimento curricular é você oferecer para o aluno algumas atividades complementares dentro dos assuntos nos quais ele tem interesse. Para ele, na turminha dele. Ele é muito novo, né? Ou pode ser feito no contraturno. Existem alguns programas que são feitos no contraturno. Agora, doutor, existe um exame neurológico que identifique essas habilidades? Ou ele é comportamental? Como que é? Não, não existe. Essas crianças são absolutamente normais, exame neurológico normal, né, não tem nada específico, nem um exame complementar, né, nem pensar em exames complementares que vão dar esse diagnóstico. Existem aqui exemplos que essa, que, sei lá, que a autabilidade genética, né, então o exemplo é esse casal. Então, aqui a gente tem um exemplo vivo que a genética é determinante nesse caso, né, porque assim, são dois irmãos, né, com altas habilidades. Mas no meu caso, eu tenho filho, meu esposo, ele tem dois filhos, né, e os dois mais velhos também. O mais velho, inclusive, ele é bastante destacado no colégio por boas notas e pelo comportamento pelas altas habilidades, que é o Luan. E a Luma, ela tem uma característica mais criativa, pro lado criativo, e ela também se destaca no colégio, nos esportes. Então, os dois também têm... Então, o importante que ela tá falando, até pra quem tá assistindo, e até pelo nosso modelo escolar e pros pais, que a gente sempre fala que o melhor pra criança é você estimular ela de diferentes formas. A gente tá aqui batendo a tecla num modelo mais acadêmico, a pessoa pode ser um músico, um grande atleta, um grande artista. Sim. É, então, e pode ter, por exemplo, eu tenho uma amiga que o filho tem dificuldades na escola, inclusive com português e tal. Mas o menino, ele é brilhante no relacionamento, então, de repente, a criança que ela tem na escola não vai bem, tem uma dificuldade. Pode ser que ela descubra que ela tem uma super habilidade na música, na arte, ela pode ter isso também. Ou o Garrincha, você diria, que é um super dotado? É, ou no futebol. Nessa classificação nossa, ele é. É, uma pessoa que tinha uma habilidade motora fora de série, mas intelectualmente, eventualmente, não era. Agora, a doutora Cristina... Mas ele era? Era, certamente. E tem um pouco de preconceito, assim, não sei, até quando a gente fala na criança super dotada, ah, que ela deve ter dificuldade de relacionamento, porque daí ela não acompanha ali as crianças da idade dela, não sei, tem preconceito? Ou tem dificuldade de relacionamento? Tem preconceito, eu vejo mais por parte dos outros pais que não entendem, porque aquela criança foi tirada daquela série e colocada em outra. Por que que o seu filho é melhor que o meu, né? Para todo pai, os filhos são inteligentes. Então, quando aconteceu a primeira vez com a minha filha mais velha, a comunidade ficou, assim, chocada. E a escola, também não sabendo como lidar, pediu que fosse feita a aceleração dela de uma maneira velada. Então, era um segredo de estado. E a minha filha simplesmente foi para a série seguinte, no ano seguinte, ela não estava naquela série. Então, os alunos não estavam entendendo nada, a escola também não sabia como lidar, muito, embora tivesse muito, muito boa vontade. Era um modelo novo, foi a primeira vez que aconteceu lá. Ela foi mostrando que até acelerar, até um ano a mais, ela dava conta. Mas, e com relação às amizades, foi fácil? Não, eu tenho muita sorte que meus filhos são sociáveis. Eles não têm esse problema. Não, eles não têm esse problema. Assim, existe uma diferença de maturidade, eu sinto isso ainda, mas eu acho que os ganhos, o ganho pedagógico e outros tipos de ganho, eu acho que ainda vale a pena. Eu não vou falar que existe uma solução que é 100% perfeita. E para você, Ana Paula, como que é? Assim, essa coisa do relacionamento? Não, eles também, eles são super sociáveis, então não teve problema. E assim, não sofrem preconceito, ai, porque ele é muito inteligente, ai, porque ele sabe tudo. Olha, eu acho que existe sim, né? Eu estou falando do bullying, mas eu acho que ele aparece em qualquer circunstância, né? Se a criança é gordinha, se você é o pior aluno, é porque você é o pior aluno, né? É verdade, eu acho que tem um olhar que acaba sendo, de certa forma, um mito, as pessoas acharem que as crianças não brincam, tá? Isso, né? Assim, nossa, é um super dotado, é tão inteligente, dá a impressão que não brinca. E são crianças normais, né? Brincam. Não com qualquer outra. É, que criança fica só estudando, né? Ou então, que cada um dos pais, você diz, olha, agora é a hora de estudar. Pelo contrário, ele brinca com qualquer outra criança e ele pede, ele é muito questionador, ele tem uma sede de aprender, assim, muito grande, e ele mesmo diz, olha, agora eu vou estudar. Então, tudo bem, nós só respondemos. Deixa eu aproveitar para fazer umas perguntas de telespectadores aqui, ó. A Fernanda Almeida Costa escreveu para a gente o seguinte, minha filha Júlia acabou de completar três anos e, desde cedo, percebo que ela é precoce. Falou em gatinhão e andou cedo. Antes dos três anos, aprendeu a escrever seu nome, aprendeu todo o alfabeto, parecida com o seu filho, sabendo identificar, inclusive, maiúscula e minúscula em letra cursiva. Sabia as cores, formas geométricas, aprendeu a somar pequenas quantidades, já leu algumas palavras e ela é muito sociável, tem preferência por crianças mais velhas. Aí foi permitido para ela cursar o Jardim 1, também. Eu também conheci essa, mãe. Ela faz parte da minha comunidade. Ela escreveu para o nosso e-mail. Mas ela fala assim, ó, eu ainda não fiz uma avaliação dela porque eu não sei se ela é super dotada, mas todos me falam que ela é muito nova para se fazer avaliação e não aceitam fazer, além de ser muito caro. Mas, quando pesquiso sobre o tema na internet, vejo várias pessoas que conseguiram fazer avaliação do filho, ainda com os dois anos e ela quer saber como que isso é possível. Ela não gostaria de esperar mais dois ou três anos até aprender a ler e escrever para poder fazer avaliação? Não, dá para fazer. Nós estamos fazendo em criança pequena, é óbvio. Os testes padronizados começam numa idade maior. Existe um teste que avalia crianças de dois anos, mas esse teste não é muito usado aqui, ele não tem uma adaptação boa. Como é o teste? É uma entrevista com a criança? Não, não, depende. A gente tem vários tipos, né? Só explica um pouquinho que as pessoas devem ficar curiosas. Tem um teste que é o teste que comprovadamente tem a maior capacidade de medir os potenciais elevados de inteligência. Então, traduzindo em português. É um teste que é muito bom para medir exatamente essa inteligência acima da média. Que é o teste de matrizes progressivas de Rame. É um teste de figuras, em que você tem que identificar a figura que é semelhante, ou tem que ver o que está faltando e achar a figura com o que está faltando. É um pouco parecido com o que a gente faz quando tira a carta de motorista. Sim. Eu tenho uma pergunta agora para o doutor Paulo, de uma telespectadora que escreveu para a gente também. A Anne Galdino, de Paulista, Pernambuco. Ela diz o seguinte, ó. Sou professora da educação infantil. Podemos relacionar a hiperatividade com superdotação? Eu vejo que tem uma confusão muito grande aí, né? Uma mistura da criança hiperativa com a criança superdotada. É, isso são coisas completamente distintas e diferentes. Existe uma coisa que chama transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, que é uma coisa, e a superdotação. São coisas completamente diferentes, critérios diagnósticos diferentes, então não dá para juntar, confundir essas coisas, entendeu? As crianças, talvez, superdotadas, que têm essas altas habilidades, por elas talvez não se interessarem naquele momento na escola, elas têm uma agitação psicomotora diferente. Mas os critérios das crianças para déficit de atenção com hiperatividade são completamente diferentes. Mas é que aí o professor, ele consegue identificar essa diferença? Vou contar uma coisa para vocês. Felizmente, os professores, hoje em dia, pelo menos aqui em São Paulo, eles estão mais conscientes e eles estão aprendendo mais do que significa o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Mais crianças, hoje em dia, estão sendo diagnosticadas porque a mídia está falando muito dessa patologia do transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Deixa eu só voltar um pouquinho nessa pessoa, porque eu fiquei com uma questão dela pendurada, que é a questão de que a avaliação é cara. Eu acho que é importante a gente falar disso. Ainda porque ela está no Rio de Janeiro. A avaliação particular é cara. Mas existem situações em que você pode fazer essa avaliação, clínicas escola de faculdade, por exemplo, existem institutos no Rio de Janeiro, tem alguns que prestam esse tipo de serviço e também tem que existir uma pressão para que isso seja feito sem ser no consultório particular. Olha, a Thaís Santos de Teresina, Piauí, ela é psicóloga e ela faz uma pergunta específica sobre as escolas mesmo. O que as escolas devem fazer na hora que identificam um aluno superdotado? Tem que fazer um programa que envolva a possibilidade da aceleração ou um currículo, uma flexibilização de currículo. Quer dizer, você vai eleger quais são as áreas em que essa criança precisa de uma atenção especial e você vai dar essa atenção especial. Através de salas de recursos, de programas extracurriculares ou mesmo dentro de sala de aula através de uma estimulação maior daquela criança. E ainda a Odete Santos quer saber se tem uma idade certa, adequada, com que idade isso pode ser definido? Já é desde pequenininho ou tem uma idade... Normalmente aparece desde pequeno, mas tem muita gente que desabrocha depois de uma certa hora, né? Mais ou menos que idade? Tem pessoas que emocionalmente apostam na adequação social, então elas camuflam. E daí a pouco, conforme o ambiente for propício, aquilo vai aparecer. Não tem uma idade. Pode aparecer bem pra frente. Ah, tá certo. A hora que o ambiente... Acho que é importante a gente assinalar isso, dar abertura do ambiente para que essa habilidade possa florescer. Porque se o cara tem que optar, às vezes, entre ser ajustado ou ser superdotado, você não sabe o que vai acontecer. Entendi. Ó, eu vou pedir pra gente assistir uma reportagem, porque em Cotia, na Grande São Paulo, alunos que se destacam na rede pública, eles fazem testes para conseguir bolsas em escolas particulares. E a Débora Emílio foi acompanhar um dia de provas. Pensando numa forma de estimular crianças de baixa renda com altas habilidades acadêmicas, é que surgiu o Instituto Social para Motivar, Apoiar e Reconhecer Talentos, o SMART. O projeto, que existe há 12 anos, procura nas escolas públicas alunos talentosos para concorrerem a uma bolsa de estudos em um bom colégio. Para encontrar os alunos talentosos, né, academicamente falando, o SMART tem um processo de seleção bastante estruturado. A gente começa com uma grande divulgação nas escolas públicas, para que os professores se envolvam nesse processo de identificar talentos na sala de aula. O professor faz a indicação para o SMART desse aluno e, a partir daí, a gente inicia a testagem. Faz parte do processo de seleção também uma entrevista com a família, porque para nós a família é super importante, tá, e porque a gente tem um critério de renda. Então, só podem participar do processo de seleção do SMART alunos que estão inseridos em famílias com renda per capita familiar de, no máximo, dois salários mínimos. E a gente finaliza a seleção com uma dinâmica de grupo. O Instituto SIDARTA, Escola Privada de Cotia, na Grande São Paulo, é parceiro há quatro anos do SMART. Nós buscávamos parceiros para realmente colocar em prática a nossa missão, que é a educação de qualidade para todos. Então, o SMART é uma iniciativa que apoia jovens talentosos e houve uma sinergia com o trabalho do SIDARTA e resolvemos estabelecer essa parceria. Durante três horas, os jovens fazem uma prova, a primeira fase do processo, todos nervosos e com o mesmo desejo, o de passar. Parece que está difícil? Mais ou menos, né? Vamos ver se eu consigo passar. Você está nervosa para fazer a prova? Eu estou. Fiquei agora, depois que eu cheguei aqui, fiquei um pouco mais nervosa. E como você se preparou para a prova? Eu estudei bastante algumas outras provas lá na minha casa, que eu vi que não tinha ido muito bem. Eu estudei junto com algumas pessoas e eu acho que eu consegui tirar algumas dúvidas agora. É, eu acho que vai dar tudo certo. Enquanto os estudantes esquentam a cabeça com os testes, os pais assistem a uma palestra para conhecer mais sobre o colégio e sobre a bolsa de estudos que todos esperam que seja do próprio filho. Eu queria que ela passasse pela vinte e estudar aqui, que para mim era melhor para ela, né? Um futuro melhor para ela aqui. Eu apoio ela em tudo para, nesse ponto, ela chegar onde eu estou querendo que ela chegue, né? Eu vejo com uma porta assim para o futuro dela, que ela tem um futuro assim, que por ela só já é um futuro brilhante. Por causa daquilo que ela já escolheu e daquilo que ela já desenvolve como aluna. Entre um e o outro a gente dá uma resposta. O que você acha de um teste, de uma iniciativa como essa? Bom, o trabalho do Smart é um trabalho brilhante, que eles fazem há bastante tempo já. Agora, o que é absurdo é isso, de você ter que jogar uma boia de salvação, né? Para tirar crianças da rede pública para levar para outro lugar. É um atestado de que a rede pública não dá conta desse assunto, não é? Quer dizer, a criança deveria poder permanecer na escola, que é do lado da casa dela. Todos os princípios da educação pública... E que se ela tem altas habilidades na escola onde ela está... Ela deveria ter um respaldo para ser atendido. Quer dizer, é incrível que a gente tenha que chegar a esse ponto de ter trabalhos que vão lá resgatar, como eles mesmos falam. Quer dizer, aquela criança está perdida ali naquele... No fundo, novamente, quer dizer, eu friso essa questão de que é imperativa a formação das pessoas para poder lidar com as altas habilidades. Porque senão você tem situações como essas. E eu gostaria de agradecer a participação da doutora Cristina. Eu também gostei muito. Muito obrigada. E você tem um site para deixar? É meu nome, cristinacupertino.com.br. E nesse site você encontra o link para o site do Núcleo Paulista de Atenção à Superdotação. Tá legal. Tá certo? Obrigada. Obrigada pela participação. Então, olha, a conversa continua no próximo bloco, que eu vi que ainda tem muita coisa para a gente falar, né? O Papo de Mãe volta já já. Continue com a gente. Você conhece alguma criança superdotada em habilidades? Conheço. Sim. Como que é essa criança? Ele se destaca no meio de uma sala de alunos, ele se destaca. Conheço. Tenho já filhos de amigos, já sim, mas é complicado mesmo. A senhora conhece alguma criança superdotada? Conheço. A senhora convive com essa criança, às vezes? Como que é isso? Eu convivo no consultório, porque eu sou psicóloga e eu lido com essa criança semanalmente. Já que a senhora é psicóloga, qual o recado que a senhora dá para os pais, para professores, como lidar com uma criança superdotada? Ó, papo de uma psicóloga, hein, gente? Tem que ter um certo conhecimento, tem que trabalhar com ela tranquilamente, tratar ela dentro da normalidade, porque ela já se sente uma criança que não é normal. Eu vou pedir ajuda aqui agora para a Cláudia, porque eu tenho um dado aqui, ó, o Ministério da Educação criou núcleos de atividades de altas habilidades, superdotação em todos os estados. A Cláudia já falou que em São Paulo não tem, né? Ele tem, mas ele é dirigido somente para os professores, e não para os alunos. Tá, então esses órgãos têm o papel de auxiliar as escolas quando elas reconhecem alunos com esse perfil. O trabalho envolve atendimento ao professor, ao aluno e à família. O site do MEC é o www.portal.mec.gov.br. Então o ideal seria que funcionasse aí, se eu precisava... Nós precisamos que funcione e funcione em várias cidades de São Paulo. Então para isso o governo tem que investir e acreditar mais no potencial dessas crianças que precisam ser estimuladas. Ó, tem mais umas perguntas aqui no Facebook. A Vera Penha de Moraes pergunta o seguinte, meu neto de 5 anos está lendo tudo, inclusive CH, QE, etc. Ele é superdotado? Não dá para responder, mas assim, provavelmente deve ter uma habilidade nessa área, né? Da escrita, da linguagem, provavelmente. E a Shirley Abreu fez uma pergunta aqui, se uma criança pode ser superdotada para algumas coisas e até ter dificuldades em outras, em não ter habilidade para outras. A Shirley é do Rio de Janeiro. Eu vejo bastante no meu blog os relatos das mães, dos filhos, que sim, crianças que apresentam habilidades em alguma área exacerbada e dificuldade, às vezes na parte motora. É o famoso assincronismo. Isso é o mais frequente, na verdade, né? É o famoso assincronismo, né? O intelectual, o motor não acompanha o intelectual. Então acontece bastante. A criança pode estar fazendo raiz quadrada e não consegue amarrar o sapato. E olha, uma resolução do Conselho Nacional de Educação determina que todo aluno com esse potencial tem acesso a uma formação complementar em unidades de atendimento especializado, seja em instituições pública, particular ou filantrópica. Mas educadores alertam que a falta de informação dos professores e a estrutura precária da rede pública de ensino formam barreiras que impedem o desenvolvimento de grandes talentos. Quer dizer, a lei existe, mas na prática... Ela não é cumprida e essa barreira, infelizmente, ela está sendo cada vez mais verificada por nós, pais, que precisamos do apoio do governo e não temos. Quer dizer, não é uma questão de que a lei não existe, como é o caso de outras deficiências em que a classe dos deficientes está lutando por uma lei. A lei existe, ela é desconhecida. É impressionante, como em vários assuntos aqui a gente chega a essa conclusão. A lei existe, só que ninguém cumpre a lei. E não conhece. E não conhece. As diretorias de ensino não conhecem a lei, alegam que a aceleração de série não existe, que não existe criança superdotada. Aí alguns pais vão até a diretoria de ensino com o laudo, ela fala que esse laudo não é válido. Eu já ouvi falar, traz aqui a criança que eu vou se abatinar, deixa eu ver se ela é superdotada ou não. Ana Paula, você precisou levar um laudo, alguma coisa assim, para justificar a aceleração também? Precisa ter? Sim, nesse caso precisa. E eu tive problemas com a lei, que até a Cláudia está no meu caso. Vocês acabam todos se conhecendo. A gente acaba se encontrando. Então, por direito, o problema foi que eles foram acelerados, então a escola viu nessa medida, a escola teve conhecimento da lei, mas quando chegou na supervisão de ensino, na delegacia de ensino, eles barraram. Então, eles determinaram que meus filhos voltassem de ano. E eles já estavam? Eles já estavam cursando o ano letivo em andamento, e a supervisora determinou que eles voltassem de ano. Então, o dano emocional se desculpe, mas aí eles não voltaram. Não, eles não voltaram porque eu precisei entrar com a justiça. Eu mandava de segurança e a gente conseguiu uma liminar, para que regularize a matrícula dessas crianças, enquanto o mérito não é julgado. Agora já está nessa situação. Está com uma liminar, para que determinou a regularização da matrícula. Igual o caso da Ana Paula, eu tenho bastante. A coordenadora, ela propôs o enriquecimento curricular, por ele ser muito novo. Então, nós achamos que seria importante que ele tivesse contato com as crianças da sua idade, que ele passasse por todo esse processo nesse momento, eu acho que é muito importante. Inclusive, a doutora Cristina Cupertino, ela também concordou, ela acha que é importante que ele passe por esse momento. E, claro que no futuro, eu tive muita sorte por ele ter sido reconhecido no colégio. E a coordenadora disse que no futuro ela vai, claro, acompanhar o caso do Lucas, para que se for possível ou preciso, ele pode avançar. Doutor Vitor, como é que fica a questão psicológica dessas crianças? Porque a gente vê, as mães sofrem muito, né? Tem que lutar aí para conseguir uma educação aí para essas crianças. Como é que ficam essas crianças, a questão psicológica? É uma questão que tem que ser... É a questão que tem que ser cuidado, porque o potencial cognitivo, as habilidades, eles já têm. Mas, em relação à maturidade, à parte emocional, ninguém nasce habilidoso. Nós, adultos, já não somos habilidosos nisso, então tem que cuidar bastante da criança. Por sorte, ela conseguiu manter os filhos dela no ano. Imagina o que é para uma criança, de repente, ser mudada de grupo, fazer outros amigos. Porque ela já teve que mudar uma vez e daí tem que voltar. Mas houveram ameaças, as crianças, no caso dela, estavam cientes. Chegou um ponto em que as crianças não puderam entrar na escola, porque a supervisora de ensino batia plantão na escola, era uma questão pessoal para ela. Os pais tentam blindar as crianças, mas elas acabam sofrendo. Mas já aconteceu? Já a criança ter que voltar? Não, não que eu tenha conhecimento. Os que chegam a mim, eu consigo reverter. Vamos conversar com a criançada aqui. O que vocês estão fazendo aí? Qual o seu nome? A gente está jogando futebol pelo iPad, meu nome é Rafael, ele é o Bernardo. E você tem quantos anos? Sete. E o que você gosta de fazer na escola, Rafael? Eu, bom, gosto de aula de música. E você gosta de tocar com instrumentos? Bom, tem guitarra, tem violão, tem piano, tem quadro, tem um monte. Depois que você quiser, você pode cantar aqui no encerramento do programa. Nem obrigado. Não, foi só uma sugestão. E ainda tem o senso de humor, eu acho. É uma das características de algumas crianças, é o senso de humor aguçado. As minhas amigas sabem, é piada. Você tem quantos anos, Bernardo? Eu tenho oito anos. E você gosta de fazer o que na escola? Eu, na escola eu gosto das aulas de matemática e ciências. Você gosta de fazer conta? É, eu gosto de fazer conta, estudar do corpo humano. E você já tem uma ideia, assim, do que você vai ser quando você crescer? Ah, eu já, eu quero ser engenheiro de trem. Olha, que legal. E você gosta, ele gosta muito de trem? Desde pequenininho. Eu acho que esse foi o foco, né, de interesse dele. Tudo ligado à ferrovia. Ai, que legal. Eu adoro trem também. Quando acabaram os trilhos que vinham prontos, eu resolvi começar a construir um das minhas pecinhas que eu tenho. Você já está construindo trilhos de trem? É. Muito legal, hein? E você como chama? Júlia. Você tem quantos anos, Júlia? Seis. E você gosta de fazer o que na escola? Eu gosto de brincar. E você, quais as brincadeiras do momento no recreio, assim? A minha filha às vezes gosta de brincar de cachorrinho, né, que elas gostam de brincar. Gostam de brincar de casinha. Você gosta de brincar do que no recreio? Pega, pega. Você gosta de correr bastante? E nas aulas, você gosta de escrever, gosta de fazer conta com o seu irmão? O que você gosta? Gosto de fazer conta. E em casa você gosta de brincar do que? De brincar de boneca. E você gostou de participar aqui do Papo de Mãe? Sim. Você já sabe o que você vai ser quando crescer? Dentista. Dentista. E o Rafael, quer ser o que quando eu cresci, Rafael? Deixa eu ver. É o microfone. Cantor de uma banda de rock. Luca. A minha família, a minha casa é longe. E a minha casa é azul. Sua casa é azul? Que bonito. Mas eu tenho três anos. E eu trabalho com meu pai. Você trabalha... O que você faz? Conta pra gente. Conta pra gente. O que você faz com seu pai? Olha aqui os especiais. Hã? Eu toquei uma ferramenta de brinquedo que eu tenho que trabalhar com meu pai. Mas eu brinquei com uma pistola de carro. E eu toquei um carro de brinquedo. Então eu pico lá na... Buriti. Na firma. Na firma. Olha o papai lá. O papai tá todo orgulhoso lá. Dá tchau pro papai. E eu cansei de falar. Mas olha... Mas olha, você gostou de vir aqui no Papo de Mãe? Você gostou do Papo de Mãe? Ai, que bom. Ah, e você já sabe o que você... Obrigada. E você já sabe o que você quer ser quando crescer? Você já sabe o que você quer ser quando crescer? Ou você vai continuar trabalhando com o papai? Eu vou ficar... Vai continuar trabalhando com meu pai. Vem cá, chama como chama o seu marido. Ai, não sei se acha que ele não vê. Não quer? Na verdade ele trabalha com... Ele trabalha com efeitos especiais e mocaps pra filmes e fotos publicitárias. Ai, então certamente ele vai querer continuar trabalhando com o pai. E ele gosta muito do trabalho do pai. Tem algum pai que queira falar que os maridos estão aqui? Os maridos são super tímidos. Depois eu vou reclamar que é só Papo de Mãe, que só a mulherada fala. A gente tá convidando, mas eles não querem mesmo falar aos pais. E passa pra sua irmã então agora. Lucas, apresenta a sua irmã. Fala quem é aqui, como é o nome da sua irmã? Fala você. Luma. Quantos anos ela tem? Doze. Doze. E você, Luma, você tá em que ano? Tô no sétimo ano. E como é que é na escola pra você? Tudo muito fácil? Você é uma boa aluna? Como que é? Ah, eu aprendo fácil. Às vezes eu converso, mas depois eu aprendo fácil em casa, assim. Você sempre foi boa aluna? Uhum. E você gosta de estudar ou você gosta mais de, assim, ou você é daquelas que vai bem na prova, mas não gosta muito de estudar? É, eu vou bem, mas eu não estudo muito, mas eu vou bem. Presta atenção. Mas você presta atenção na aula? Uhum. Ela é uma ótima professora, foi não, também. Ah, que bom. Adoram brincar. E vocês se dão bem, os dois. Ah, que bom. E agora, então, umas últimas informações. A Mensa é uma sociedade formada por pessoas de alto QI, fundada em 1946 na Inglaterra. Hoje ela conta com cerca de 100 mil membros em mais de 100 países. O objetivo é promover o convívio com pessoas intelectualmente estimulantes. Para afiliar-se à Mensa, a única exigência é ter um QI na faixa dos 2% superiores da população. O site da Mensa é o www.mensa.com.br. A única exigência, é simples. E o Conselho Brasileiro para Superdotação é uma organização não governamental, integrada por pessoas físicas e jurídicas de todos os estados brasileiros interessadas em contribuir com a defesa dos direitos das pessoas com altas habilidades. O site é o www.combrasileiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiro Não, eu vejo o logo dela. E tem um e-mail claudiarraquim.com.br também para as pessoas que tiverem questões jurídicas ou até mesmo para saber como fazer a identificação dependendo do estado que a pessoa está localizada eu encaminho o profissional apto para fazer essa avaliação elas chegam perdidas e às vezes tem que dar um ponto de partida para elas começarem esse caminho. Daqui a pouco a gente até fala mais um pouquinho no chat se você puder participar do chat do Papo de Mãe que o pessoal do Brasil todo pode tirar algumas dúvidas também. E a Ana Paula, tem blog também? Eu participo de um blog junto com outros pais é o papoentrepais.blogspot.com Ai, prima do Papo de Mãe também. Outro dia teve aqui Conversa de Mães. Esse é o Papo de Pais. Obrigada. E você tem algum blog também? Não. Mas se quiserem contratar o Lucas, né? Para ser apresentador, ele está super bem. É ótimo. Brincadeira. Obrigada. Obrigada. E você tem algum site para divulgar, doutor? Se alguém tiver dúvida, pode mandar um e-mail no meu e-mail pessoal que é victor__bigeli.com.br Está legal. E pode participar do nosso chat também. Sim. Está bom. E o doutor, tem algum site para divulgar? Então, vou participar pelo blog, com certeza, pelo chat. E meu e-mail pessoal é paulobrenes.com.br É um prazer. Tem um site também, não? Não. É o e-mail, né? É o e-mail mesmo. Tá bom. Obrigada mais uma vez por terem vindo. No próximo programa, a conversa vai ser sobre birra. Por mais que você tente impedir seu filho continuar batendo o pé, berrando e fazendo escândalo, você acabou de descobrir que não só os filhos dos outros é que fazem isso. Então, não perca o papo no domingo que vem. Saiba mais sobre o nosso programa. Acesse www.papodemãe.com.br A partir de agora, começa o nosso chat. Quem é que faz birra? Eles fazem muita birra? Não, não. Já fizeram? Ah, então, vocês têm que assistir o próximo programa. Vocês têm filhos também? Sim, hoje. Qual a idade dos seus? 19, 14 e 11. Já fizeram birra? Com certeza. Todos, né? Ainda fazem? Não, agora não. Eu não tenho, mas já fiz bastante. Bom, vai se preparando também, né? Então, olha, semana que vem tem mais aqui na TV Brasil. Até lá. Até. E o que vocês estão fazendo aí? Qual o seu nome? E você já tem uma ideia, assim, do que você vai ser quando você crescer? Ah, eu já. Eu quero ser engenheiro de trem. Olha, que legal. E você faz as brincadeiras do momento no recreio, assim? A minha filha, às vezes, gosta de brincar de cachorrinho, né? Então, elas gostam de brincar, gostam de brincar de casinha. Você gosta de brincar de o que no recreio? Pega, pega. A casa é longe. E a minha casa é azul. Sua casa é azul? Mas eu tenho três anos. E eu trabalho com meu pai. Mas se quiserem contratar o Lucas, né? Pra ser apresentador. Ele tá super bem. Ó, brincadeira.